Pessoal, olha só a notícia, hein? Os institutos de pesquisa e o TSE vão monitorar o pessoal que ataca pesquisa eleitoral. É, não pode criticar pesquisa, não. Pesquisa tá sempre certa. Não importa que elas deem números diferentes, não. Elas estão sempre certas. Não pode criticar pesquisa, viu? TSE tá mandando. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Caos, Índio Vendedor e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só o pessoal do TRE de Santa Catarina e institutos de pesquisa defenderam a importância das pesquisas na transparência das eleições de outubro e que eles estão identificando muitos ataques contra as pesquisas, desqualificando as pesquisas como falsas e coisa e tal. Isso é um absurdo. O TSE vai ficar monitorando isso daí. O Instituto NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro considerou 566 grupos de WhatsApp e 1.100 grupos no Telegram de bolsonaristas e aí fez a pesquisa dizendo que tá havendo um ataque contra pesquisas de opinião. Quer dizer que o cara fez uma pesquisa pra descobrir que as pesquisas estão sendo atacadas. Aí eles... Tá bom, beleza. E repara o nível de preocupação desse pessoal, né? Eu vou traduzir pra vocês o que tá acontecendo aqui, tá? É muito simples. Eles esperavam com essas pesquisas totalmente manipuladas, claramente manipuladas. A gente falou sobre a manipulação clara que aconteceu na Datafolha de botar uma afirmação antes de perguntar o voto, uma afirmação criticando o Bolsonaro antes de perguntar o voto, que claramente qualquer pessoa que mexa com pesquisa vai te dizer isso. Isso influencia claramente o resultado. Não é à toa que deu um resultado tão fora do padrão. Contrário a todas as outras pesquisas, até de institutos como o IPESP, que também são de esquerda, né? Aquele levantamento da Datafolha que deu o Lula ganhando no primeiro turno e o Bolsonaro só com 27%, tinha uma afirmação numa pergunta anterior à pergunta sobre em quem a pessoa iria votar, que falava sobre os ataques de Bolsonaro à justiça eleitoral. dizendo que eram ataques, que Bolsonaro estava atacando a justiça eleitoral. Ou seja, esse tipo de coisa claramente influencia o voto. Qualquer pessoa sabe que isso é ilegítimo de uma pesquisa. E é por isso que a pesquisa teve o resultado que teve. Mesmo o IPESP, que é altamente esquerdista, teve Bolsonaro com 34% e Lula não ganhando no primeiro turno. Então, dá pra ver claramente o problema. Mas você não pode criticar. Estou falando aqui porque não criticar a pesquisa é errado. Você não pode falar mal da pesquisa e coisa e tal. Repara o problema que eles têm. O problema que eles têm é o seguinte. Eles manipularam as pesquisas esperando que a população, de fato, passasse a encarar Bolsonaro como alguém que não tem chance na eleição. E que Lula vai ganhar no primeiro turno e que Lula já ganhou a eleição e coisa e tal. Eles esperavam que a população fosse acreditar nessas pesquisas. E aí, o que eles estão vendo? A gente está numa época crítica agora. A população não se comporta mais como ela se comportava há muito tempo atrás, em que o que a televisão falava a população acabava acreditando. Você não tinha outras fontes de informação. Não tinha discussão de temas. Não tinha argumentação pro pessoal consolidar a informação dele. Então, no final das contas, as pessoas acabavam acreditando no que estava sendo dito na televisão. Passou a pesquisa? A pesquisa era válida. Agora não. O pessoal está questionando a pesquisa. E questionando com muita razão. Realmente não faz sentido nenhum. Lula não consegue sair na rua. Lula não consegue arrumar um único evento que não esteja escondido do público em geral. Só divulgado nas redes ali do MST, dos sindicatos e coisa e tal. Porque se divulgar na rede em geral, o pessoal vai lá da direita e faz protesto contra, e briga, e xinga. É impressionante. Como é que pode essa pessoa estar na frente da pesquisa? Não tem lógica nenhuma isso. Não tem nenhum motivo, nenhuma forma disso estar acontecendo. Claramente está havendo manipulação. Mas agora, olha só, o TSE falou que vai monitorar, não pode mais, não pode criticar a pesquisa, não. Tem que acreditar na pesquisa. Repara o desespero desse povo. Eles estão desesperados, porque eles esperavam mesmo usar a arma das pesquisas para convencer as pessoas a mudarem a posição delas. Elas imaginavam que, botando a pesquisa lá, dizendo que não, Lula já ganhou, Bolsonaro já perdeu, as pessoas iam parar e abandonar Bolsonaro, talvez até ir para um outro candidato, para uma terceira via, já que Bolsonaro não ganha do Lula, coisa e tal, perde para todos no segundo turno, coisa e tal. O pessoal ia abandonar o cara. Só que o que está acontecendo? Não está acontecendo isso. O pessoal continua votando no Bolsonaro do mesmo jeito. Aí o pessoal vem com essa de que não, não pode criticar a pesquisa, que pesquisa é essencial e não sei o que lá. Há diversas formas de... Aí estão criticando aqui as enquetes. Segundo eles, as enquetes não são científicas. Científicas só o Datafolha que bota uma crítica a um candidato antes. Isso é científico pra caralho. É muita ciência. Ciência é pra caralho esse troço. Agora, enquete na internet não é científico, né? Enfim, no final das contas, olha só, eu vou ser sincero com vocês, realmente, enquete na internet não é científico mesmo. Certamente você não tem como fazer o corte pela idade, não tem como evitar da pessoa votar mais de uma vez. enfim, tem de fato um monte de problemas em enquete pela internet. Agora, daí a dizer que a Datafolha foi diferente disso? Não, não foi. Claramente foi manipulada também. Então, ou seja, não tem essa, esse tipo de coisa, esse tipo de visão de que não se falou a autoridade no assunto, o Instituto de Pesquisa falou, tá falado, tem que acreditar, lorota isso, né? Mas o mais engraçado é justamente quando você vê aqui as reportagens do Globo, por exemplo, ele já começa a explicar aqui que não, que o problema, só fala da Datafolha aqui. A pesquisa da Datafolha divulgada na quinta, falou alguma coisa da pesquisa do IDEP da sexta-feira que deu Bolsonaro com 34%? Não, nem falam, não estão nem considerando isso. É a pesquisa que eles escolheram, é aquela, e vão com ela agora porque acharam ótimo o que eles querem mesmo, é isso. E daí, estão falando aqui, não que o grande problema do Bolsonaro é a rejeição e coisa e tal, e que segundo eles, sete em cada dez eleitores estão totalmente decididos para a presidência e essas duas coisas aqui eu vou falar um negócio para vocês. Eu já falei em outras situações, e repito aqui, mudar a rejeição é mais fácil do que mudar voto. Então, não fiquem achando que, ah não, a pessoa falou ali que, não, já estou totalmente decidido em quem vou votar, não quer dizer absolutamente nada. A pessoa muda de ideia, sim, até a eleição. Isso é muito fácil acontecer. E mais do que isso, rejeição muda muito fácil. em tese, nenhum candidato com mais de 50% de rejeição poderia ganhar uma eleição, você concorda? Não tem como, né? Agora, Bolsonaro em 2018 tinha mais de 50% de rejeição no primeiro turno. O que aconteceu? Ele ganhou a eleição. Por que ele ganhou? Porque é o que eu estou falando. Rejeição é um negócio que é muito menos forte do que parece, né? Eu sei, para mim, para você, eu, por exemplo, não voto no Lula de jeito nenhum, por nenhum motivo eu votaria no Lula. mas é aquela coisa pessoal minha, né? Quando você fala em rejeição em pesquisa, você pega pessoas que realmente têm uma rejeição alta que não votariam de forma nenhuma, aí você pega uma grande quantidade de pessoas que fala isso de que, ah, não, não votaria nisso, mas, é, não votaria, porque, pô, que feio, cara, usou um terno que eu não gostei, enfim, não é uma rejeição tão forte, tão consolidada na maior parte das pessoas. Em algumas pessoas é sim. Algumas pessoas, eu tenho certeza, não votarão em Bolsonaro, não importa o que aconteça. Mas, o número de pessoas que diz que não votam em Bolsonaro de jeito nenhum, que seria a rejeição de Bolsonaro, é muito diferente disso daqui, né? Enfim, no final das contas, chega a ser curioso isso, o quanto o pessoal tá se apegando a essa pesquisa, parece que não sobrou nada pra eles, porque, como eu falei, a própria candidatura do Lula, o pessoal tá com problema, porque eles não conseguem atrair pessoas pessoas pra apoiar o Lula abertamente, eles criticam aqui os empresários, falam que os empresários estão do lado do Bolsonaro, e coisa e tal, mas não é isso não, você pode ver PMDB, PSDB, partidos que são da esquerda, da centro-esquerda, ou até da esquerda mesmo, não estão apoiando o Lula justamente por medo de se queimar apoiando o Lula, né? Todo mundo sabe quem é o Lula e o que vai rolar nessa eleição em termos de propaganda política aí, né? A gente sabe que o Lula é inviável nessa eleição, então no final das contas o que resta pra esse pessoal é tentar botar na pesquisa que Bolsonaro vai perder, e daí tentar tirar a voto de Bolsonaro, né? Eles falam aqui sobre o Ciro e a Tebet, ou seja, já estão começando a tentar colocar que é a segunda via, não, a terceira via, sei lá, a quarta via, estão querendo botar algum adversário no lugar de Bolsonaro, essa sempre foi a estratégia deles, tentar vender para a população que Bolsonaro não tem chance, de forma que a população que apoia Bolsonaro fosse para migrar-se para o Moro ou para algum outro candidato qualquer, agora o Ciro e a Tebet, a gente sabe que eles não tem chance, não vai acontecer isso, a Tebet é muito mais uma tentativa do PMDB de simplesmente não apoiar Bolsonaro direto, ficar ele no meio do caminho, a mesma coisa o Bivar, a gente já falou isso, Luciano Bivar como candidato a presidente, ele sabe que não tem chance, ele está entrando ali apenas para deixar o pessoal do União Brasil livre para apoiar Bolsonaro sem dizer que apoia Bolsonaro porque não querem se vender tão barato assim, enfim, no final das contas está mais do que claro o... não pode, você não pode atacar nem a pesquisa, o que dirá atacar as urnas eletrônicas, o índice de confiança das urnas é 73%, não pode atacar não, não pode atacar a problema da urna não, é curioso como é que lá na Colômbia teve a eleição agora do... domingo agora, vou falar num outro vídeo sobre isso, e foi para o segundo turno o candidato da esquerda e o candidato que não é nem de direita nem de esquerda que é meio libertário, tem umas ideias boas de liberar drogas e liberdade econômica, diminuiu também do Estado, achei excelente o discurso dele, está crescendo, tirou o candidato da direita do páreo e foi para o segundo turno com a esquerda, e o curioso na eleição de lá é que a esquerda está reclamando para caramba, dizendo que foi roubada, que era para dar o Gustavo Petro que é o candidato esquerdista no primeiro turno, por quê? Porque eles estão vendo o problema, vai ser o mesmo problema do Lula aqui, Lula não vai ganhar no primeiro turno e ele sabe que não ganhando no primeiro, no segundo ele não ganha de jeito nenhum, porque a rejeição contra ele é muito maior do que contra Bolsonaro, não importa o quanto eles meçam lá no instituto de pesquisa, isso não faz diferença nenhuma, e olha, eu não duvido nada que a gente acabe tendo essa mesma situação aqui no Brasil, no final das contas, vai ter eleição, o Lula vai perder a eleição e aí o que vai acontecer? Vai ser o pessoal da esquerda que vai começar a querer criticar as urnas, aí vamos ver como é que vai ser esse negócio aí do pessoal criticando a urna, coisa e tal, ah não, que não sei o que lá, porque o Lula não ganhou, o Lula deveria ter ganhado no primeiro turno, não sei o que lá, vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.